Amor, amor Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo um brega rasgado Danço, tomo todas pra esquecer essa paixão Que um dia se foi e me deixou na mão Com a minha desilusão E sem teu carinho, tudo em meu mundo é tão ruim Se eu fosse você, meu amor, eu voltava correndo pra mim Você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo um brega rasgado Amor, amor, você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo um brega rasgado Amor, amor, você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo um brega rasgado Amor, amor, curtindo um brega rasgado Danço, tomo todas pra esquecer essa paixão Que um dia se foi e me deixou na mão Com a minha desilusão E sem teu carinho, tudo em meu mundo é tão ruim Se eu fosse você, meu amor, eu voltava correndo pra mim Você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo um brega rasgado Amor, amor, você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo um brega rasgado